O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um amaciante concentrado feito a frio com sabonete dove multiplicado. Muito fácil de fazer. Venha conferir o passo a passo. O Dica Simples O Dica Simples O Dica Simples O Dica Simples Nós vamos usar 4 litros de água pra essa base que nós vamos fazer. Agora, gente, nós vamos acrescentar. Você vai colocando aos poucos e vai misturar bem, tá? O Dica Simples 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 O Dica Simples